do Enem de 2017. Fusível é um dispositivo de proteção contra sobrecorrente em circuitos. Quando a corrente que passa por esse componente elétrico é maior que sua máxima corrente nominal, o fusível queima. Dessa forma, evita que a corrente elevada danifique os aparelhos do circuito. Suponha que o circuito elétrico mostrado seja alimentado por uma fonte de tensão U e que o fusível suporte uma corrente nominal de 500 mA. Qual é o máximo valor da tensão U para que o fusível não queime? Então, nós queremos saber a tensão, né? Que é U ou eu gosto de chamar de V, tá? Para o fusível não queimar. Vamos redesenhar, né? Fica bem mais prático redesenhar. Então, ó, vou colocar o U, né? Ou V, tanto faz. 3, aí sobe. Nesse ponto aqui, ó, tá vendo que sai 3? Então, a corrente, ela divide em 3. Então, aqui eu também preciso desenhar 3 partes, ó. Então, desenhei 3. Na de cima, nós temos uma resistência de 60. Então, continua. Aí, chega nesse ponto, divide em 2. Então, vou ter que dividir um aqui e outro aqui. Então, tem de 30 e o outro 60, 11. Aí, eles vão se encontrar nesse ponto e volta aqui para baixo. No segundo, então, nós temos o 120. Então, vou colocar aqui, ó, 120. Depois, ó, seguindo a mesma reta aqui, vai ter o fusível. Então, vou colocar aqui o fusível. Colocar como... Vou colorir aqui, ó. Então, aqui nós temos o fusível. Depois, ele encontra nesse ponto. Então, ele vai se encontrar com o outro, que vem aqui embaixo de 60. Então, ó, eles encontraram. Aí, depois, ele tem... Os dois encontraram aqui e continua, ó. 40. Então, 40 ohms. E depois, ele vai se juntar aqui, ó. Então, vou só juntar aqui e volta, né, aqui para o início. Certo? Então, esse é o circuito. Ele falou a corrente que passa no fusível. Então, eu vou chamar aqui de I do fusível é igual a 500 miliampere. Então, significa que essa corrente do fusível é a mesma coisa de 0,5 ampere. Ok? Então, essa é a corrente que ele deu. O fusível está aqui, ó. É esse que eu colori. Então, esse é o fusível. A corrente que passa aqui, ó, é justamente essa corrente, que é 0,05. Tá? Então, essa é a corrente que está passando pelo fusível. Vamos ver qual que é a voltagem que está passando por aqui, ó. Então, eu vou colocar assim, como U, já que ele chamou de U, de 120. U de 120 é igual a RI, ou V é igual a RI. Então, ó, U de 120 é igual, a resistência que ele está passando é 120 vezes 0,5, que é a corrente. Então, a voltagem ali vai ser igual a 60 volts. Então, descobrimos que aqui a voltagem é 60, certo? Como está em paralelo, então a voltagem aqui embaixo também é 60, tá? Porque eles estão em paralelo. Então, aqui embaixo, onde está essa resistência aqui de 60, eu vou descobrir essa corrente, que eu vou chamar de corrente 1. Então, eu vou fazer assim, ó, U, ou V, né, de 60 é igual a RI. Tá? Estou fazendo para essa parte de baixo. Então, ó, eu já sei que é 60 a voltagem, igual a resistência ali é 60, e a corrente I. Então, ó, a corrente vai ser 60 dividido por 60. Então, a corrente aqui vai ser 1 ampere. Como a corrente aqui é 1, e essa daqui de cima é 0,5, então a corrente que vai passar por aqui, porque as duas vão juntar, vai ser 1,5 ampere, certo? Então, eu vou calcular qual que é a voltagem para esse pedaço aqui, ó. Então, vamos ver, ó. U de 40 é igual a RI. Essa voltagem vai ser U de 40, a resistência é o 40, que é o que está desenhado aqui, vezes a corrente de 1,5. Nós vimos que a corrente é a soma do que passa aqui, ó. Então, esse U de 40 vai dar o valor aí de 60 volts, certo? Para que que eu fiz isso? Porque eu quero saber esse U, né, que é a tensão. Para isso, como aqui, nesse ponto, e nesse ponto, está em paralelo, então, eu sei que a voltagem é a mesma. Se nessa primeira parte deu 60, que nós calculamos, e nessa deu 60, então a voltagem total vai ser 60 do trecho daqui, mais 60 desse trecho. Então, 60 mais 60, então a tensão total aí vai ser 120 volts. Tá?